MÚSICA 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 E aí, rapaziada Subi o primeiro peixinho aí de hoje O Léo aí já subiu uns peixinhos já, galera Aí, ó, Léo Tem a cozinha? Aí, galera, tem a cozinha? É isso aí, galera Estamos por aqui, começamos a pescaria Vamos olhar os dedos aí Vai lá, galera Vamos olhar os dedos O Macaço, galera, ó O Macacinho é bom, viu? Na frigideira, torradinha Olha, galera Olha, galera Olha, galera Olha, Léozinho Olha, Léozinho Tá até sério A bichinha Olha lá Agora é adeus Vai dar certo Opa, meu filho Esticou aqui, Leandro, o dedo Carregou Arrengue, arrengue Arrengue, arrengue Arrengue, galera Graúda, viu, Leandro Graúda, graúda toda, viu, Leandro Graúda toda, viu, Leandro Tá enganchado na Bicha de novo Olha que nada Olha, Leandro, a picioba, Leandro Enganchou na Larinca Aí, galera Assim, ó, beta Vai dar certo Vamos pra mais Olha, essa linhada aí, Leandro Irmão Agora aí foi show, viu Menino, a zizca viva, viu, Leandro A zizquinha viva aí dá resultado Olha só, essa linhada aí agora, galera Agora aí, galera, olha só Será que é não, mas tem um vídeo com uma ponta de grau É Minhada invocada agora, viu Ele pegou na subida, macho Sabia? Olha só, galera Olha, Leandro trabalhando no peixe aí, galera Olha, olha as manhas É dessas aí que nós estamos procurando, meu amigo Leonardo Olha só que a ariacó bonita, galera Olha a ariacózona gorda Olha só Olha só que o que é 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 Olha aí, galera Como é que já tá a caixinha aqui, ó Coisa linda Glória a Deus Liga a Jesus E mais um dia Maravilhoso O ventão tá esperto, galera Nós estamos aqui na luta do dia a dia Olha aí galera, olha Ao vivo aí, olha Olha aí galera De duas galera, olha De duas De duas galera, olha Coisa linda Olha Léo Bota em cima Léo, bota em cima Ô Glória O vento está trabalhando Olha aí meu irmão Guarajuba Guarajuba meu irmão Diversidade aí galera Da Marambaia Aí olha Boa toda Viu galera Olha No pirão Puxada bonita E o vento hoje está Mais balançando Vento forte Mas nós estamos aqui Cada um com duas linhas aí galera Olha É uma linha de ponteira Riada aí com anzol maior Uma isca maior E aqui galera Galera É as linhas De anzolim Que a gente chama Olha aí o homem aí de novo Olha Coisa linda Bora Léo Olha Olha o peixe pedindo nalho Sabe trabalhar Olha a mãe do homem aí Olha Olha a mãe Carregou minhas isca Aqui galera Olha Cabeu os anzolim Olha aí galera Essa fisgada aí Olha Na barriga da Ariacó Olha só galera Sentiu o peixe lá Deu uma puxada Não fisgou Na barriga da Ariacó Coisa linda Olha Olha só galera Leonardo Leonardo Tá no trabalho Coisa linda Trabalhando no nalho fino aí Olha só O peixe corredor Olha aí O barana Vou fazer a isca dela Fez um peixinho bom aí Olha aí galera Arrindo o dedo Olha aí galera Olha aí galera Olha aí galera Vai amanhã o peixe Olha O craútona O Olha Coçando a craútona Olha só galera Coisa linda Obrigado Jesus Oi Glória Aqui é um troféu Na pescaria Vamos esperar mais Nós quer delas Olha só Coisa linda Uhul Olha só Mais uma ferrada Olha 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 Epa 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 Coisa linda Coisa linda Coisa linda Obrigado Jesus Manda mais Olha Olha Aqui na Do lado do sol Olha Que cor mais linda Desse peixe galera Que é o Ariacol Peixe vermelho É um peixe muito consumido Nas barracas Aí de praia Feito Feito Peixe frito Aí ó É esse aqui O Ariacol Aí galera Coisa linda Coisa linda Coisa bela Aí ó Mais uma Pra caixa Lé Graças a Deus A ponteira É essa Lé Uhul Que bela Aí galera Como é que vem Essa linha aí Galera Olha Olha só Como é que vem Essa linha Aí galera Chegou na tua Vai Léo É a tua ponteira Léo É Peixe grande Galera Peixe grau Daqui Na ponteira Não tá empoadaço não Vamos trabalhar com o peixe Aqui devagarzinho Ponteira Ponteira aí De pegaria a copa E bateu Olha E aí galera Vai devagarzinho Só na manha Não engancha Na maramba É aqui É que eu vou ir pra marambaia Viu Léo Não vou ir pra marambaia não Essa é uma rainha Léo É uma rainha Ou a cioba É uma rainha Vai levar E aí galera Rainha A rainha A rainha A garra Vagazinha aí Vem com mais Vagazinha Léo pega aquele outro ali Vai lá Que é maior Desatrabai Ainda Vai fazer um perepeté De você Um perepeté Risos No Um 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 E aí E aí Ariacó não, você quer peixe de Barajuba Tô dizendo, Leo? Olha só galera, olha, para a chuva, o pirãozão gordo, olha só galera, agora a chuva, para a chuva menino. Olha aí galera, atualizando uma pescaria aí ó. Enchemos uma caixazinha de peixe, olha ela ali ó, estamos enchendo quase um baldinho já aí ó, só de ariacó galera, ariacózinha, de macasso galera, tá vendo? Só peixe bom galera, fazer aquele almoço, aquele frito, top de qualidade hein. Já são agora meio dia, a gente já vai começar aí galera, a ajeitar as coisas para ir para casa e no caminho a gente já vai ajeitar aquele pirão, aquele com medo do pescador para chegar em casa de barriga cheia, satisfeito. E vai dar tudo certo, ainda estamos com a linha armada aí, com as iscas vivas, agulha viva, chila viva, é tudo risco galera, é para pegar os brutos aí. Qualquer momento aí, se Deus quiser, pode bater um peixe grande aí galera. Pescaria muito boa, saiu aí ariacóz, guarajuba, macasso, só peixe bom galera. Bem divertido aí o dia aí na pescaria hoje, foi meu parceiro Leonardo aí, lá aí ó, aí beliscou meu filho, tá ferrado, viu? É mais sensível aí do que, é isso aí galera, olha. O bicho vermelho aí ó, só peixe top de qualidade. Condição do dia aí ó, o vento já tá se despertando de novo, tem andado uma brandada, mas parece que agora ele vai se soltar de novo agora para dar meia para tarde aí galera ó. Glória a Deus, Deus seja louvado por mais um dia. Tem um jangadeiro ali, há uns 400 metros pescando, nós estamos por aqui. Aí, ariacózinha. Já vou dar uma limpada agora no peixe do pirão né, aproveitar aqui enquanto nós estamos afundeados ainda, adiantar algumas coisas e já vamos arpar. Coisa linda galera, é? Bora, bora, ruba. Bora, ruba. Bora, ruba. Olha só galera, coisa linda ó, pirãozinho de Guarajuba, boa toda viu galera? Vamos cortar aqui um tomate, uma cebola, uma pimentazinha de cheiro e vai ficar bom de verdade viu galera? Enquanto eu tô fazendo o trabalho do almoço aqui, o leão não tá só puxando o peixe aí ó. Olha menina, cuida. Tá bonito aqui o balde ó. Graças a Deus, pescaria boa demais hoje. Boa demais galera, vou dar início já o nosso almoço, agora é meio dia, 12 horas galera. Vou já fazer o fogo aqui, vamos já comer e vamos pra casa. Tamo aí uns 13 quilômetros aí galera, da terra. Mais ou menos isso galera, a terra tá baixa aqui. Tá uns 13 quilômetros mais ou menos aí galera. Vamos lá, vamos cortar essas verduras, fazer o fogo e botar essa panela de peixe cozida no fogo. Vai ficar bom demais. Tá tratando o procedimento de fazer fogo agora. Olha só, já risquei um fósforo aqui na busca do coco. E agora o vento vai fazer o trabalho dele. E agora o vento vai fazer o trabalho dele. E agora o vento vai fazer o trabalho dele. E agora o vento vai fazer o trabalho dele. E agora o vento vai fazer o trabalho dele. e já tá fazendo galera coisa linda o Guarajuba pirãozinho Guarajuba aí na verdurazinha galera cebola tomate ó pimentazinha de cheiro aí tem um corantezinho colorau e sal galera é o tempero desse peixe cozido aí tá certa coisa linda hein buraco demais menino pegar sombra bom servido rapaziada hora do almoço obrigado Jesus hora boa agora né galera de matar a fome e levantar a âncora aí pra casa glória a Deus Deus seja louvado mais um dia maravilhoso o almoçinho daquele jeito e aí e aí e aí cabeçadinha de Guarajuba cozido é boa demais e aí 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 a coisa linda e fechada boa aí galera ali a cor e a cor e a cor e aqui ainda tem peixe ainda galera ó aqui é mais macasso a casa Zinho galera ó coisa linda glória a Deus por isso né dia de bênção hoje ó peixinho brom e aí já aqui agora estamos finalizando mais um episódio tamo aí 1k e meio de chegar no porto galera agora são uma hora e 50pm da tarde a gente chegou na praia era madrugada zinha cinco horas da manhã E estamos chegando no porto agora Graças a Deus Tudo maravilhoso hoje Deus abençoou Deu tudo certo A gente está vindo de 13 quilômetros Galera 13 quilômetros aí, valeu? Graças a Deus já estamos chegando Com segurança, falta bem pouquinho Obrigado Jesus Glória a Deus